Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! De acordo com entrevista concedida pelo morador do Rio Negro, Vicente Navarrete, ao jornal argentino Clarim, no último dia 18 ele estava andando a cavalo pela região, quando após andar cerca de 10 quilômetros, notou que seu único cachorro que o acompanhava, desviou o caminho. Brevemente, o homem de 63 anos decidiu segui-lo, e logo notou que seu cão havia iniciado, um confronto com um puma de aproximadamente 100 quilos. Reprodução. Clarim Navarrete rapidamente foi ao encontro do animal com o intuito de salvar o seu companheiro. Portando um facão, o argentino conseguiu atingir o puma diversas vezes, mas também recebeu inúmeros golpes por todo o corpo. Como resultado, o morador conseguiu acertar o animal selvagem, mas teve seu pulso quebrado e diversas outras fraturas. Reprodução. Clarim sem forças para montar em seu cavalo, ou tentar qualquer reação, Navarrete foi encontrado ao lado do puma aproximadamente 12 horas após o ataque, graças às buscas que haviam iniciado junto aos bombeiros em resposta ao aviso de sua esposa sobre o sumiço do morador. A localização do homem, no entanto, só foi possível com o auxílio do cachorro, que retornou para casa, e guiou a equipe até o local. Quando enfim, o homem foi encontrado, ele ergueu a faca em sinal de vitória. Por ter sofrido um forte ataque de um animal selvagem, o homem foi encaminhado para acompanhamento médico no hospital Valcheta. O paciente está se recuperando favoravelmente, disse o diretor do Centro de Saúde, Alejandro Solari. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto